Os 25 anos da Constituição Brasileira e as tendências atuais estão sendo discutidos no ciclo de palestras que iniciou na manhã de hoje. O curso de Direito da Universidade Fevalha está promovendo o ciclo de palestras de forma gratuita e aberta. Além dos acadêmicos, profissionais da área também podem participar. Quando nós pensamos nos 25 anos da Constituição, é importante nós refletirmos o quanto nós avançamos nessa humanização. Porque os dados demonstram aumento na criminalidade, boa parte violência, nós ainda temos problemas nos presídios que não respeitam a dignidade. Então é um momento para refletir. Também nós temos graves problemas de corrupção que também violam a dignidade da pessoa humana na medida em que os recursos não chegam ao seu destino. Para o meio acadêmico, a discussão faz parte do aprendizado. O que nós queremos é que além dos debates, além do seminário, sejam trazidos esses temas para a sala de aula e discutidos no interior de cada disciplina. Para cada disciplina do direito, ver até que ponto nós estamos realmente nesse estado democrático de direitos. Se a sociedade realmente alcançou o que ela almejou na sua Constituição Federal. É muito importante avaliar alguns pontos que podem ser mudados. Sempre é possível melhorar. Então, discussões como essas são sempre válidas. Após a abertura do evento, às 9h15 da manhã, dois assuntos foram abordados. O primeiro foi os avanços ambientais proporcionados pela Constituição de 88. O direito ambiental, o meio ambiente em geral, é um tema que hoje ocupa um espaço muito grande, tanto na seara acadêmica quanto nos meios sociais em geral. Então o propósito da palestra é justamente despertar nos alunos um interesse que já é grande, mas enfim, fomentar novas formas de perceber a importância desse tema. E na mesma mesa, a reforma tributária teve seu momento de reflexão. Nós decidimos abordar de forma ampla para os alunos o que hoje se discute em termos de reforma constitucional tributária, expondo os principais itens, os principais pontos que estão no Congresso Nacional, na sociedade civil. O ciclo de palestras vai até quinta-feira. Até lá, temas como o direito da família e a Constituição e o papel dos municípios na Constituição Federal vão ser discutidos. As mesas na parte da manhã iniciam às 9h15 e à noite às 7h30 nos dois dias. Logo mais às 7h30 da noite e às últimas três mesas vão abordar a reforma constitucional na administração pública, relações internacionais do direito e o sistema tributário.